Eu sou Manauara, eu cresci com a cultura medicinal da natureza. Na minha casa, na minha infância, não faltava Copaíba, não faltava Andiroba. Uma viagem que eu fiz a Curitiba, eu tive a informação que ia inaugurar o primeiro mercado de orgânico do Brasil. O começo no mercado municipal não foi fácil. Eu precisei montar uma loja no meio das verduras até que o novo espaço fosse entregue. Eu fui buscar uma maior capacitação em farmacologia e aromaterapia, agregado aos meus conhecimentos para entregar uma credibilidade maior para os nossos clientes. É com muito orgulho que hoje a Cativa Natureza completa 10 anos. Ainda estamos no mercado municipal, uma loja virtual e vários pontos de venda no Brasil. Meu agradecimento a todos que fizeram parte dessa história. Gratidão plena!